Copa das Confederações chegando e as cidades já começam a receber turistas. E o governo está de olho no preço cobrado pelos hotéis. Hoje o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, comentou o aumento dos preços das diárias. Foi durante o programa Bom Dia Ministro. Nós não vamos aceitar que a rede hoteleira aproveite o ensejo de eventos esportivos para superfaturar o preço do setor hoteleiro. Isso vai prejudicar o país, isso vai prejudicar a cidade que praticar esse tipo de abuso. Ela vai perder eventos, vai perder destino turístico e nós não queremos aceitar isso. Nós vamos colocar, se necessário, a Polícia Federal, vamos colocar toda a rede de fiscalização do governo federal, dos estados e das prefeituras para a defesa do consumidor. É preciso alertar que na última vez que tentaram fazer isso, tiveram que devolver dinheiro para as pessoas que pagaram preços abusivos, que foi na Rio Mais 20, no Rio de Janeiro. Então é preciso que aqueles que desejam ou que pensam que podem abusar dos consumidores, que a mão pesada do poder público vai agir e que pode até ter hotel fechado por conta de abuso.